Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar aula de ciências com o pessoal do terceiro ano. Nós vamos começar o capítulo número 1 do livro 2 de Ciências, Distribuição dos Seres Vivos na Terra. Então, para acompanhar essa aula, você pode pegar o seu livro ou pode acessar pelo livro digital, no computador, tablets ou celulares, ok? Eu vou fazer aqui, vocês podem acompanhar com o livro digital. Para começar o nosso capítulo, vocês vão ver a imagem de abertura. Olha lá, o que representa essa imagem? O que vocês estão vendo aqui? Aqui nós temos a representado o mapa múndio, o mapa do mundo, né? Como se ele estivesse achatado assim, né? O desenho dele. E nos continentes, eles estão representados com animais. Será que quer dizer isso? Que cada continente tem um tipo de animal específico, que se adapta, que vive melhor naquele tipo de continente. E o que que influencia isso? São o que? É o tempo, né? O clima, a vegetação, o ambiente também. Será que o ambiente, o animal que vive aqui no ambiente aquático marinho é o mesmo que vai viver aqui no meio da Ásia? Não, né? O animal que vive no ambiente marinho aqui, ele precisa da água para viver, ele respira somente embaixo d'água e assim por diante. E o animal que vive aqui na África, ó, em lugares mais secos, talvez, ele vai sobreviver bem em ambientes mais úmidos aqui da América do Sul? Também não, porque o clima não é o ideal para ele. A vegetação, para ele se alimentar, ou então outros animais, no caso de animais carnívoros, ele não vai conseguir encontrar o tipo de alimento que ele precisa para sobreviver. Então, esse mapa mundo aqui está dividido e está representando os animais que a gente pode encontrar nos continentes do mundo, os diferentes animais que nós podemos encontrar. Por isso, a diversidade. Diversidade vem da palavra de diferentes, certo? Então, vamos lá começar o nosso capítulo. Vou abaixar aqui o meu livro. Capítulo 1, na página 138, que nós vamos fazer a leitura. Distribuição dos seres vivos na Terra. Neste capítulo, você estudará algumas das características do planeta Terra e de que forma elas interferem na distribuição dos seres vivos, que foi o que eu havia dito para vocês há pouco, né? Conversa vai. Você se lembra de ter visto ou ouvido falar sobre uma região da Terra que é muito fria ou muito quente? Ou sobre uma região que é muito seca ou onde chove bastante? Quais animais podem ser encontrados em cada uma dessas regiões? Aí fica um questionamento que já já vou falar com vocês. E no Conversa Vem, você acha que um urso polar sobreviveria aqui no Brasil? Aquele urso polar que precisa da neve, de ambiente muito frio, ele ia conseguir viver aqui no Brasil? E um peixe, será que sobrevive fora d'água? Depois de refletir, escolha um animal e indique o ambiente onde ele vive. Registre por meio de desenho ou escrita. Essas duas atividades do Conversa Vai e do Conversa Vem, vocês vão fazer aí sozinhos depois da nossa aula, ok? Então vocês vão ver. Se vocês acham que o peixe vai sobreviver fora d'água, será que ele consegue? O urso polar vai sobreviver aqui no Brasil, em lugares, por exemplo, que não tem neve? No Brasil nós temos somente algumas cidades ali de Santa Catarina, que um determinado período, até dias do ano, que tem uma leve neve. E a outra pergunta é, você lembra de ter visto ou ouvido falar sobre uma região da Terra que é muito fria ou muito quente? Ou sobre uma região que é muito seca ou chove bastante? Como é que se chama um lugar que tem pouca chuva, que é muito seco? Aqui no nosso país tem regiões assim? Reflitam, pesquisem, escrevam, represente um animal que você vai escolher por desenho e o ambiente onde ele vive, certo? Então essa é a tarefa que vocês vão fazer depois que acabar a nossa aula. Então vamos lá, da continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre o planeta Terra. A Terra é um planeta do sistema solar, então o planeta Terra é o nome do nosso planeta, onde nós moramos, onde nós habitamos. E o planeta Terra faz parte de um sistema, ou seja, tem outros planetas que estão bem, ficam lá junto com o planeta Terra em torno do Sol, por isso que ele se chama sistema solar. O sistema solar é composto de uma estrela, o Sol, oito planetas e outros corpos celestes, como meteoros e satélites naturais. A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. Por receber luz e calor de forma moderada, essa posição permite à Terra que apresente condições favoráveis à sobrevivência de seres vivos. A seguir, observe como o sistema solar é representado. Então olha lá, chama sistema solar por conta dessa estrela maior, o astro, que é o Sol. Então nós temos lá o Sol, ele está iluminando todos os demais planetas. A Terra, o primeiro que vem aqui é Mercúrio, o segundo é o Vênus e terceiro nós temos a Terra. Então ela não está nem muito perto e nem muito longe do Sol. Então por isso, essa é uma das características que faz com que na Terra seja possível ter vida. Porque nós temos o acesso à luz do Sol de uma forma moderada e que nós conseguimos nos adaptar a essas temperaturas que o Sol emana para a Terra. Aí depois da Terra aqui, nós temos Marte, depois de Marte, Júpiter, depois de Júpiter, nós temos aqui Saturno, aí depois nós temos Urano e Netuno, certo? Então, desses aqui a gente pode ver qual que é o que está mais próximo do Sol? É o Mercúrio. E o que está mais afastado do Sol? O último aqui de todos, Netuno. Então por conta de toda essa questão, nós temos lá vida na Terra. Eu trouxe aqui um globinho para vocês verem. Olha lá o nosso planeta Terra. Considerando a distância entre o Sol e a Terra e o formato que esta apresenta, será que todas as regiões do nosso planeta são iluminadas da mesma forma? Pode-se dizer que a incidência de luz solar e outros fatores variam de uma região para outra. Para poder ocupar os ambientes da Terra, os seres vivos devem apresentar características diferentes. Então aí a questão dos seres vivos, dos animais que nós falamos. Então olha lá, a Terra aqui, o formato redondo, ela tem uma leve inclinaçãozinha, ó, certo? Ela fica lá girando e também girando em torno do Sol ao mesmo tempo. O mesmo Sol que bate aqui é o mesmo que bate aqui? O que bate no Norte é o mesmo que bate no Sul? Não é. Por isso que nós temos essas diferenças de lugares mais gelados, lugares mais quentes, lugares mais secos, certo? Então os animais se adaptam para sobreviver de acordo com a característica do seu ambiente. Então o lugar provavelmente recebe menos incidência do Sol, ou seja, que é menos receptível à luz solar, o calor. Ele é um ambiente mais gelado, mais frio. É o lugar onde a gente encontra muita neve. E o lugar que recebe muita luz solar, que é muito quente, que tem pouca água, são os lugares mais secos, onde tem desertos, certo? E aí, assim como nós, seres humanos, os animais também se adaptam aos seus lugares. Os seres humanos também. Então quem está acostumado a viver em ambientes muito frios, quando vai para o local mais quente, vai sentir um calor muito maior do que a pessoa que já vive no lugar quente. A pessoa que já mora nessa cidade que é muito quente, muito calor, ela já está adaptada a esse clima. Aí ela vai para o frio lá, para a neve. Ela vai sentir muito mais frio do que a pessoa que já mora lá na neve. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo. A pessoa que mora aqui na região sul, onde eu estou, está mais acostumada com a característica do tempo frio do que quem mora, por exemplo, na região nordeste, onde o clima é mais quente, onde há mais calor. Então a pessoa que sai lá do nordeste e vem aqui para o sul, vai sentir o quê? Mais frio do que nós que já moramos aqui. Por quê? Está mais acostumada a viver com um ambiente quente, certo? Então, por conta de toda essa questão de formação do sistema solar, da localização do planeta Terra, do movimento que o planeta Terra faz em relação ao sol, a diversidade dos seres vivos, ela vai modificando conforme o local. Então, vocês têm agora como tarefa de casa resolver lá o conversa vai e o conversa vem. Então, lembra de fazer o desenho, colocar lá o ambiente onde esse animal vive, né? Qual que é uma característica mais importante? Se é um ambiente frio, ambiente quente, se é água, se é terra, se é no meio do mato, se ele se adapta bem ao ambiente urbano. Então, se eu pregar, por exemplo, um cachorrinho, ele está acostumado a viver aonde? No ambiente urbano ou no ambiente selvagem, né? Essa é uma das características aí. Os macacos, gorilas, qual que é o ambiente deles? E assim por diante, você vai escolher aquele que você mais gosta, acha bonito e fazer um desenho bem legal. Certo, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Um beijinho. Se cuidem! E aí